Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo na cesta do terror E hoje, pessoal, nós temos uma missão, né, que ficou pela metade no último vídeo, né O que vai acontecer hoje aqui, galera? A gente tem que derrotar a Mama E a gente vai fazer isso encontrando as velas que ela deixou espalhada por esse porão Beleza? Bora lá então Tá, beleza Sobreviva, sobreviva, eu tenho que só sobreviver aqui, beleza? Nossa, galera Já comecei levando um susto aqui, meu Ó, a Mama pegou as velas, encontre elas Tá, vamos lá Galera, essa é a hora, hein O problema é que, assim, eu tenho que quebrar esses vasos aqui, mas eles fazem barulho Encontrei uma Cadê ela, galera? Vamos lá Ela deve estar por aqui, pessoal No more Mama! No more Mama! Mama, não vem aqui não, beleza? Tá, o segundo vasinho aqui Tomara que tenha uma vela aqui Não é que tem? Galera Ai! Vocês viram ali, galera? Ela tá ali Ai! Meu Deus! Me mata do coração, Mama Não! Tá lá, tá lá Não, Mama Fica aí Fica de boa, Mama Galera, eu não sei onde tá a quinta vela Eu não sei Tá, eu acho que dá pra sair agora Bem tranquilo Bem quietinho Pra que lado que eu vou, galera? Eu tenho que acender Eu vou ter que acender, galera Não tem como Pra cá eu já vim Ai, meu Deus Não, tá pra lá Eu tenho que descobrir onde a Mama tá Aqui! Não! Ela tá aqui, galera Antes de eu quebrar Ai, meu Deus Não! Mama! O que você fez, Mama? Cadê a vela? Tá Pra que lado que eu vou? Vamos ver Ai, não Não! Não! Ah! Tem um vaso aqui, ó Eu acho que esse aqui seria a quinta Quinta vela, galera Consegui Galera, consegui Cadê eles? Tá aqui, ó Coloque... Ela tá ali Coloque as velas Acho que isso não faz barulho, né? Acenda as velas Tem que acender as velas Beleza No more Mama No more Mama No more Mama Falta uma É agora, galera Beleza Observe Agora eu tenho que observar o que vai acontecer aqui, galera O que que tá acontecendo, hein? No more Mama Mama is coming Galera, olha lá a fita A fita tá levantando Cadê a Mama? O que que tá acontecendo? Nossa, galera Esse jogo aqui dá muito medo Haha Tá Tá todo mundo falando ao mesmo tempo Ó Tem que destruir a Mama É... Banir a Mama Destruindo a fita Vamos lá Tá mais demorado Aqui pra completar Tá O que aconteceu? Tarefa Ué, sumiu todo mundo Tarefa Vá para a cama Será que eu consigo pegar os presentes aqui ou não? Acho que não Ó, ficou um vaso aqui ainda Beleza Não tinha nada, né? Então tá Tarefa Vá para a cama Vamos para a cama Vamos para a cama, então Acho que era por aqui Nem me lembro mais, galera Tanto susto que eu já levei Vamos sem fazer barulho, né? Vai que a Mama tá por aqui ainda, né? Vai que a Mama tá por aqui ainda Ó, tem mais aqui um ovinho Vamos aproveitar para pegar ele E vamos para a cama, né? Que essa é a nossa missão Manhãe, cadê você? Vamos para a cama Vamos para a cama Go to sleep Go to sleep Beleza Não precisa falar duas vezes Vou dormir Vamos ver o que vai acontecer agora, né, galera? Galera, Natal Ó, dia do Natal Dia 25 de dezembro, beleza? Então nós passamos as várias noites Que antecediam o Natal E agora chegou o Natal Tarefa Abra seu presente Nossa Isso é muito fácil Vamos lá, né? O que será que é o meu presente, galera? Vamos olhar o que tem aqui fora Ah, galera É manhã de Natal, ó Show de bola Tá um dia bonito Ensolarado Abra seu presente E o presente é esse aqui? É esse aqui, né? Tá tocando uma musiquinha Tem uns cupcakes aqui Galera, tô meio desconfiado, né? Ah, tem mais um ovo aqui, ó Legal E vamos lá para o presente, então, né? Vamos ver Será que é uma bicicleta? É um carrinho Um videogame O que será que é, né? Não sei Mas eu tô curioso para saber Tá demorando para carregar Deve ser um presente Grandão, né? Bonito Ah, o que é isso? Now Agora abre a caixa Beleza Beleza Tenão Ah, mamãe Como assim? Ah, galera Show de bola Conseguimos chegar ao final Do Tattoo Nesse jogo Acho que esse jogo Foi o que eu mais levei susto Aqui na Cesta do Terror Até agora Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Pessoal Se gostaram Não esqueça de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E coloquem nos comentários Quais jogos que vocês querem Que o Tex traga Aqui na Cesta do Terror Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau